Falamos ao vivo do Morumbi em São Paulo, tem Palmeiras e Serro Portenho a partir de agora, segunda rodada do Grupo C. É a Comembol Libertadores 2023 pra você curtir. É o Palmeiras com toda a sua força, com toda a sua ligação especial com a Libertadores em busca da primeira vitória. O Palmeiras foi derrotado em sua estreia pelo Bolívar, é verdade. Escalou o técnico Abel Ferreira, um time alternativo, quase todo reserva. Só pensando no Campeonato Paulista. Vamos juntos! Já está valendo, você ligado em todo o Brasil. Se apresenta pro apoio por dentro, o Zé Rafael acabou ficando sem a bola. Chance pro Serro Portenho se armar, o Morales se viu cara a cara com o Gustavo Gomes. Vem o toque em profundidade, Churim, o Everton, gol ficou aberto! Gol! Bobadilha! É do Serro! No começo do jogo, atacante no mano a mano com o zagueiro adversário. Eu aqui do estádio, no primeiro momento, não tive total certeza de posição legal. Nós estamos revendo, ó. Aí o lance, o Gustavo Gomes sai ali pra tentar o bote. Foi driblado! É, parece legal sim. No replay parece legal a tentativa, o toque de pé esquerdo. O Everton fez o que pôde. Ela ficou perdida, subiu de cabeça o Bobadilha. Só teve o trabalho de escorar pro gol vazio. Está na frente o Serro Portenho. Bobadilha! Um para o Serro, zero para o Palmeiras, Jean! Aí o toque ali por baixo do Carrascal. São os dois volantes, né? O Bobadilha que meteu o gol e o Carrascal. Jogam lado a lado no meio de campo. Olha o Serro Portenho chegando de novo. Cruzamento perigoso pra trás, deu sobra! Churim! Bateu pra fora! É a bola dos sonhos do atacante. Sobrou, oferecida. Ele apareceu no embalo, livre de marcação. Pra sorte do Verdão, ela subiu, passou por cima. Repare, ó. Movimentação ensaiada. Dudu, Arthur, cruzamento perigoso de pé direito. Gustavo Gomes! O Everton já faz a ligação, defesa, ataque. Acredita o Arthur. Deu sobra no embalo. Apareceu o Dudu. Arriscou de fora! Passou à esquerda. Ele fica reclamando, dizendo que houve um desvio no meio do caminho. Flaco Lopes na disputa. Ganhou, botou na frente. Saiu o Jean. Tocou na bola, Flaco Lopes. O Jean defendeu. Tá ali no cantinho do campo. Encosta e recebe Wanderlán. Vem cruzamento, segunda trave. Passou pelo Dudu. Arthur de primeira. Jean, Arthur de novo. O Arthur parou na boa defesa do goleiro do Cerro Portenho. Insiste o Palmeiras. Foi derrotado na Bolívia. Chamado Team Alternativo de Campos. Altitude. Perdeu pro Bolívia na primeira rodada. E ali o pezão erguido. Assolada no Gustavo Gomes. E o árbitro apresentando o cartão amarelo pro Churim. Dominou o Arthur. Agora são dois do Palmeiras. Contra dois. Está a defesa do Cerro Portenho. Arthur chamou no pé esquerdo. Cortou. Deu sobra ainda. John John. Bateu de primeira. Menino. Subiu demais. Foi embora. Um raro momento. O Palmeiras teve a chance de pegar no mano a mano, né? A defesa do Cerro Portenho. Repare, ó. Não foi dos sonhos. O primeiro tempo vai dando o Cerro Portenho. 1 a 0. Carriço dentro da área. Meteu cruzamento. Ela vem escorada de cabeça. Perde Espínola. E ele estava livre. Acabou cabeceando meio no susto. Resposta no finalzinho do primeiro tempo. E lá vai o Vanderland. Grande arrancada. Conseguiu equilibrar o corpo. Está na linha de fundo. Só que aí o árbitro dá a falta, né? Apresenta o cartão amarelo para o Aquino. Ele esperou um pouquinho, né? Gaciba. Como não pintou a vantagem, falta perigosa para o Palmeiras e cartão para o Aquino. Foi autorizado o Gabriel Menino. Bateu. Aí é para terminar. Isso, diga-se, participou pouco do primeiro tempo até. É, e a mudança é de um jogador da mesma posição, né? Vamos ver quem vai sair daqui. Enquanto isso, bate falta o Aquino direto na direção do gol. Defendeu o Everton. É nova figura no ataque do Serro. Esse aí, ó. Tocou no Aquino. De longe. Olha o levantamento para dentro da área. A chance do Artur. Agora sobra! Gomes! Gomes! GOOOOOOOL! Gustavo Gomes! É do Palmeiras! É do Capitão! Um zagueiro com oportunismo de centroavante! Lugar certo, hora certa. Do jeito que a bola ficou oferecida. Ele bateu com raiva para deixar tudo igual. Primeiro, o Artur. Estava salvando ali o goleiro Jean. E se salvou, foi bem em cima da linha. Depois, inapelável. A posição do Artur é posição de impedimento. O que eles estão checando é se o Artur interfere no campo de visão do Jean ou não. quando da finalização do Gomes. Não, mas eu estou vendo ele parar a imagem ali como se a bola tivesse tocado no Artur. Para mim, parece que a bola não toca no Artur. Eu tenho, pelo menos, todos os ângulos que eu vi, a bola não toca no Artur. Eu, eu, particularmente, Leonardo Gaciba, mesmo vendo essas imagens, não tendo certeza do contato com o jogador do Palmeiras, o Artur validaria o gol. Mesma decisão. Aí, um pouco mais atrás, o Pires na mota. Dudu no meio do caminho. O Navarro devolveu bem para o Dudu. O Palmeiras tem campo para contra-atacar. O Hendrik recebe dentro da área. Deu uma puxadinha, bateu para o meio. Tira de qualquer jeito o Pires na mota. Quando chegava ali, o Navarro por trás dele. Vem em busca da virada. Rios. Toque no Hendrik. Puxou para a esquerda, bateu, defendeu o Jean. Para dar aquela balançada no Serro Portenho, Jean. Deu uma puxada no pé direito. Agora sim, o cruzamento. O Galeano tocou, de leve. Tirou o Brock. Chute de primeira do Zé Rafael. Jean, mais uma vez. Marcos Rocha. Arthur, tem condição legal. Bateu, segunda trave. A chance, o gol está aberto. Ficou fácil, Navarro. Navarro, é do Palmeiras. Como não ouvir as arquibancadas? É o time da virada. É o time do amor. É o time que adora aprontar na Libertadores. Gustavo Gomes, esperto até o final. Tchau. 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 Obrigado.